Raymond Garrison foi parte do projeto Bloodshot, um projeto de super soldado criado por uma organização secreta do governo, onde nanites foram colocados dentro do seu corpo, alterando sua fisiologia e lhe dando diversos poderes, sendo um dos mais chamativos a sua regeneração. Esse vídeo foi uma sugestão do comentário aí na tela, então dê seu like e se tiver uma sugestão, deixa aí nos comentários que talvez possa virar vídeo. Bloodshot é sobremano de forte fisicamente graças aos seus nanites, ele se mostrou capaz de quebrar pescoços com facilidade, isso mais de uma vez. Ele também já virou um caminho apenas com suas mãos, e também já conseguiu arrancar a cabeça e a espinha de uma pessoa com certa facilidade. Sua durabilidade não é das melhores, ele é bastante visto sendo capaz de ser ferido por tiros, como também ser acertado por outros seres e se ferindo bastante. Ele também já foi cortado por armas afiadas, e aparentemente sua existência não é muito melhor do que o de humano comum. Porém, ele se mostrou ter uma boa resistência ao frio e ao fogo, e também ele já levou um míssel e se manteve vivo. Sua velocidade é um tanto interessante. Ele já conseguiu desviar de um míssel, também conseguiu desviar de tiros indo na direção dos mesmos, e ainda conseguindo alcançar o tanque. Ele também já conseguiu alcançar um caminhão militar, mesmo que este não estivesse em velocidade máxima. Após o aprimeoramento do Hathcorp, ele conseguiu estourar bem mais rápido, quase mais rápido que a visão humana. Provavelmente, sua regeneração é o seu poder mais chamativo. Ele é constantemente visto se recuperando de ferimentos mortais, até mesmo já se regenerou após ser atingido por um míssel. E se regenerar de tiros de armas comuns é brincadeira para ele. Outros poderes de Bloodshot é a sua capacidade de absorver energia, até mesmo a energia psionica, como mostrado aí na tela. Ele também possui um super grito, que mesmo contido, é capaz de fazer sangrar os ouvidos de pessoas, mesmo que elas estejam com tampões de ouvidos. Ele também consegue causar uma explosão radioativa. Em habilidades de combate, por ter treinamento militar, ele é um palho duro para qualquer personagem que seja do nível dele. Podemos dar de exemplo personagens de outras editoras, como Capitão América, Batman, seria uma luta interessante. Bloodshot contra um deles, ou até mesmo contra o Wolverine. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like aí. Se tiver uma sugestão, deixe nos comentários, que eu dou um coraçãozinho, como eu dou para todas as pessoas. E eu vou te responder, se for possível. Bom, é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Dê seu like, eu acho que eu já falei isso. E até a próxima!